Donald Trump conquista mais uma vitória importante nas prévias do Partido Republicano. A única rival que continua na disputa pela indicação da legenda é Nikki Haley. Quem é ela e por que ainda não desistiu de enfrentar o franco favorito à eleição presidencial americana? O presidente Javier Milley recua e diminui a lista de mudanças na Constituição Argentina para conseguir aprovação no Congresso e menos rejeição popular. A oposição segue imobilizando sindicatos para protestos. Nesta semana teve até greve geral no país. O Oscar 2024 esnobou a atriz e a diretora que fizeram sucesso com um filme que questiona o papel da mulher no mundo real. Quer ficar bem informado? O Jovem Pan Internacional está no ar. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. Como se fala no mundo dos esportes, deu a lógica. Trump venceu com folga a segunda prévia do Partido Republicano. Foram mais de 10 pontos de vantagem em relação a rival Nikki Haley. Quase impossível o ex-presidente não ser o indicado a disputar com Joe Biden a corrida pela Casa Branca. Haley disse que não vai desistir tão cedo. Mas por quê? Embora o resultado das prévias tenha mantido o favorito na dianteira, Nikki Haley se consolidou no segundo lugar da disputa interna do Partido Republicano. Até aqui, nenhuma surpresa. Mas é prematura a conclusão de que ela tenha entrado na primária de New Hampshire para perder. Haley recebeu pouco mais de 43% dos votos. Trump ultrapassou a marca de 54% da preferência dos eleitores. Importante, só sobraram os dois nas prévias. Em determinado momento desta campanha, éramos 14 concorrentes e estávamos com 2% nas pesquisas. Bem, sou uma lutadora e briguenta. Agora sou a última contra Donald Trump. Obtivemos quase metade dos votos. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas continuamos avançando. A única pré-candidata mulher que restou na eleição presidencial americana deste ano, a ex-governadora da Carolina do Sul passou a usar o diferencial feminino em busca de mais apoio na legenda, mesmo em estados de perfil conservador. Mas será que o discurso mobiliza o eleitorado republicano? Com a resposta, o professor da USP, especialista em opinião pública e estudioso de comunicação na política, Luiz Alberto de Farias. Parece como uma possível oponente, mas ainda que ela tenha tido, numa primeira primária, uma performance melhor do que se poderia esperar pelas pesquisas, mas pior do que ela própria esperava, de acordo com os investimentos de tempo e dinheiro que ela fez em New Hampshire, mostra que ela é uma candidata interessante, mas que ainda tem pouca possibilidade de decolar. O discurso dela, buscando um posicionamento mais diferenciado, como a única mulher na disputa, me parece que tem a pouca possibilidade de aderência. O próprio candidato Donald Trump tem feito discursos absolutamente misóginos, falando de roupa, falando de postura, ou seja, ele mantém o perfil dele, um perfil agressivo, misógino e, na minha percepção, socialmente equivocado, mas me parece que isso funciona junto ao eleitorado dele. 76% dos candidatos, ou perdão, dos eleitores norte-americanos sem formação escolar, sem maior escolaridade, apoiam o candidato Donald Trump e ele também tem uma força muito grande entre os evangélicos americanos. Essa combinação de dois fatores fragiliza a possibilidade de um discurso mais progressista que a Hayley vem buscando adotar. O destaque de Nikki Haley no cenário eleitoral americano vai muito além da questão de gênero. Justamente no governo Trump, ela foi embaixadora dos Estados Unidos da ONU e manteve dentro da organização uma política protecionista para a valorização do mercado interno americano. Entretanto, Haley discordou de algumas posturas da Casa Branca na época, a exemplo da proximidade de Washington com o governo russo de Vladimir Putin. Por outro lado, na posição de diplomata, Nikki Haley apoiou as iniciativas de Trump para conter os imigrantes ilegais. A proposta de aumentar o controle na fronteira dos Estados Unidos com o México aparece com força nos comícios da candidata. Detalhe, ela mesmo é filha de estrangeiros. Mas não se trata da clássica história da busca por uma condição melhor. Os pais da republicana deixaram a Índia, onde tinham uma ótima situação de vida, para lecionar em instituições internacionais. Passaram pelo Canadá e desembarcaram na Carolina do Sul, a convite de universidades renomadas. A ex-governadora teve uma infância confortável. Teve a oportunidade de estudar e crescer profissionalmente. A própria trajetória de sucesso serve de argumento para defender que os interessados em viver nos Estados Unidos façam pelas vias legais. A recorrente crise dos refugiados, que tentam passar clandestinamente pela fronteira, também baseou a campanha de Ron DeSantis, o governador da Flórida que desistiu da pré-campanha depois do resultado da primeira prévia. Quase certo como nomeado a representante republicano na eleição presidencial, os discursos de Trump ficaram ainda mais arrogantes. Vencemos em quase todas as pesquisas nos últimos três meses contra o desonesto Joe Biden. Vencemos em quase todas as pesquisas. E ela, Nick Haley, não vence essas pesquisas. Esse não é o típico discurso de vitória. Mas não vamos deixar alguém conquistar a vitória quando teve uma noite muito ruim. Eles tiveram uma noite muito ruim. No fundo, o pronunciamento do ex-presidente foi mais para desqualificar o futuro adversário democrata do que realmente enfrentar a adversária de partido. A equipe de Haley prevê que a campanha dela continua até o final de fevereiro, pelo menos, quando o estado natal dela, a Carolina do Sul, realiza as primárias republicanas. E, como disse o próprio Trump, não há pesquisa que indique derrota nele no processo de escolha do candidato. As campanhas eleitorais transformam os candidatos em alguma coisa muito parecida com um produto. Então, quando a gente fala do chamado marketing político, faz-se quase que uma comparação com uma construção de um produto. E, enquanto os dois candidatos, potencialmente, que irão disputar no dia 5 de novembro a presidência dos Estados Unidos, enquanto eles têm uma idade relativamente próxima, eles têm uma embalagem muito diferente. O Donald Trump não é tão mais novo do que o Joe Biden, mas ele tem um vigor, aparenta um vigor, e ele vende uma ideia de ferocidade que o Joe Biden efetivamente não consegue. Então, eu acho que o primeiro ponto é a fragilidade da própria aparência do discurso do Joe Biden, associado a um processo de rejeição motivado por vários fatores, inclusive por uma gestão, por quatro anos de governo, não muito eficientes, tanto na política externa quanto na política interna. Então, é interessante porque os candidatos, eles têm mais ou menos uma expectativa de como é que eles iriam se comportar. A Nick Haley, por exemplo, é alguém que internacionalmente seria muito mais pé na porta, alguém mais agressiva, alguém que vai lá e manda invadir e bombardear. A história do Trump, apesar dele ter um discurso populista e ter esse discurso tão radical internamente, externamente ele já comprovou a possibilidade de um nível de negociação um pouco maior. O Joe Biden dá uma impressão de uma fragilidade, de não se saber ao certo se ele vai ser o candidato num próximo governo que iria efetivamente ter uma postura um pouco mais agressiva ou mais negociadora, porque ele foi ineficiente nas duas situações. Então, a rejeição em relação a ele certamente também fará com que não apenas o Donald Trump ganhe votos, mas como é o perfil das eleições norte-americanas, que o Joe Biden também deixe de ganhar votos. Como efetivamente lá é opcional, então eu acho que o que vai faltar muito para ele é a motivação para o eleitor ir votar e talvez fazer o que aconteceu nas eleições anteriores, que foi conseguir uma votação expressiva, mesmo que o Donald Trump tenha tido uma votação genial. Mesmo assim, o Joe Biden conseguiu mobilizar, o nome de Joe Biden conseguiu mobilizar pessoas para que tirassem o Trump da Casa Branca. A próxima oportunidade para Donald Trump atestar sua preferência entre os eleitores republicanos será no estado de Nevada, conhecida pela famosa cidade de Las Vegas, onde o milionário é uma referência no mundo dos negócios, por causa de seus hotéis e cassinos. Em poucas palavras, mais uma vitória dele nas urnas republicanas é quase certa. Joe Biden já admite que a eleição, propriamente dita, será entre ele e Donald Trump. Só que o democrata ainda terá outro adversário a vencer, a rejeição. O atual presidente usa o benefício do cargo para se aproximar daqueles que mais podem desequilibrar a apuração, os operários. Pela segunda vez em quatro meses, Biden esteve reunido com o maior sindicato americano da indústria automotiva. Nesta semana, as reuniões terminaram com a organização apoiando publicamente a candidatura de reeleição. Em setembro do ano passado, Biden entrou para a história como o primeiro presidente americano em exercício a liderar um piquete grevista, com direito ao uniforme do sindicato e tudo. Ali, ele esteve mais como político em campanha do que na função de chefe de Estado. O professor Luiz Alberto de Farias explica que, mesmo na era digital e com enorme influência das mídias digitais, o corpo a corpo ainda é fundamental, inclusive para abastecer as redes sociais. As velhas estratégias de aproximação analógicas, elas se tornaram bastante interessantes porque, é claro que quando alguém tem um pouco mais de carisma, um candidato tem um pouco mais de carisma, e não me parece que o candidato Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, tenha carisma, certamente a gente pode dizer que o Donald Trump, gostemos ou não da abordagem dele, certamente ele é uma figura muito mais carismática, inclusive por já ter uma história de ser apresentador de televisão, ser uma personalidade muito forte. Então, é claro que essas aparições são interessantes, elas tocam a um pequeno grupo de pessoas, mas hoje isso também é pensado como um elemento de multiplicação digital. Então, no momento em que se faz alguma abordagem desse tipo, também já está se planejando uma ação de massificação e de impulsionamento nas redes digitais. Então, é claro que, mesmo que você planeje tudo, é difícil você fazer alguém que efetivamente não tenha brilho, brilhar, seja no presencial, seja no digital. Me parece que a grande diferença dos dois candidatos seja essa. Dá uma impressão que o Joe Biden, a ele lhe falte brilho e lhe falte energia, e ao Trump lhe sobre brilho e lhe sobre energia. Por mais que, efetivamente, a campanha e a realização quando presidente são coisas absolutamente diferentes, nós podemos ver, tanto na campanha do Trump, quanto no seu governo de quatro anos, assim como do Joe Biden, as promessas não são necessariamente efetivadas após a eleição, porque, realmente, depois há um processo de negociação com o Legislativo e mesmo com a opinião pública. Biden e Trump serão oficializados candidatos à Casa Branca nas convenções dos respectivos partidos, que devem acontecer até agosto. Entretanto, o cenário atual faz das disputas internas das legendas já se tornarem mera formalidade este ano. A própria campanha de Trump admite que as aparições públicas do candidato daqui para frente estarão concentradas na briga direta com o atual presidente. Milhares de pessoas pararam o centro da capital argentina na primeira greve geral do presidente Javier Milley. O protesto foi uma resposta dos sindicatos ao esforço do novo governo em alterar mais de mil artigos da Constituição, incluindo leis que desfavorecem o movimento de classes. A Justiça sentiu a pressão popular e suspendeu seis decretos. Além da discussão política, o país bateu um novo recorde. Começou dois mil e vinte e quatro com a maior inflação em trinta e três anos. Uma multinão tomou Buenos Aires quarta-feira, atendendo a convocação dos dois maiores sindicatos argentinos. O número de participantes do protesto muda, e muito, conforme a fonte. As centrais sindicais falam em meio milhão de pessoas. A ministra da Segurança Pública, que se aliou ao presidente eleito no segundo turno da campanha, classificou o ato de fracasso total ao anunciar que a greve atraiu apenas um público de quarenta mil para as ruas da capital. A polícia cravou que foram oitenta mil manifestantes. Independente de qual cifra está correta, é fato que as marchas por todo o país traduziram a insatisfação de uma parcela significativa dos argentinos. Javier Millet está no poder há quarenta e cinco dias, e já viu quatro grandes mobilizações contra ele. A desta semana foi a maior de todas. Em menos de três meses no cargo, o presidente tenta fazer volumosas mudanças na Constituição, como havia prometido na campanha que o elegeu. A maior parte das alterações, por decreto. A greve geral de terça-feira serviu em parte para pressionar tanto o legislativo quanto o judiciário a não concordar com o executivo. A estratégia do protesto deu certo. Seis decretos, dos mais de seiscentos assinados, foram suspensos pela justiça. Os parágrafos considerados anticonstitucionais diminuíam a influência dos sindicatos e cortavam financiamentos das entidades. Segunda derrota do presidente. No dia treze de janeiro, um colegiado de juízes anulou a reforma trabalhista embutida no tal decretaz. Millet deixou claro ainda na campanha que sua administração começaria com o enxugamento do Estado, passando pelo corte de subsídios que ajudam a fechar o orçamento doméstico dos mais pobres. Sem o auxílio federal, muita gente viu o custo de vida disparar ainda com o novo recorte da inflação anual, 211%. A crise atingiu diferentes níveis sociais, em maior ou menor escala. A classe média passou a cortar gastos. Basta conversar com consumidores que estão na fila dos mercados, deixando de comprar produtos que antes faziam parte do trivial. A alegria que me dava convidar meus amigos para um churrasco, uma coisa típica aqui na Argentina, agora é impossível. Era carne e legumes para umas quatro ou seis pessoas, pelo menos. Tive de eliminar coisas que tornavam a vida um pouco mais alegre, sabe? Sou uma mulher idosa, não vou conseguir ver meu país do jeito que gostaria. Realmente não vou. A nova postura do consumidor amplia o chamado efeito bola de neve. Quanto mais avança, maior fica. O racionamento das famílias impacta no comércio. Com estoques lotados de produtos não vendidos, a indústria produz menos e passa a eliminar postos de trabalho porque não há demanda. No dia da paralisação, o discurso de Pablo Moiano, presidente do sindicato CGT, foi em tom de ameaça. Se continuarem com essas medidas econômicas de fome, de ajuste, de demissões, os trabalhadores, os aposentados, os mais humildes, vão carregar o ministro da economia nos ombros e jogá-lo no rio Reachuelo. O governo federal minimizou a jornada de mobilizações e disse que a greve geral fracassou, uma vez que todos os serviços essenciais funcionaram, mesmo que parcialmente em todo o país. Embora muito criticado pelo peronismo, Mirey continua com o trunfo. As pesquisas indicam que o presidente tem entre 47% e 55% de imagem positiva. Política e economia são grandezas que sempre andam de mãos dadas, ainda mais na Argentina. E a nossa tradicional comentarista sobre a Argentina, que eu acabei dando esse título para ela, Natália Fingerman, do IBMEC aqui de São Paulo, volta para nos ajudar a explicar o que acontece agora na Argentina sobre a batuta de Javier Milley. Professora, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Não vou deixar a senhora aqui no vácuo. Obrigada, obrigada. E bom começo de 2024. Vamos olhar os números para que todo mundo esteja na mesma página. Eu estou falando de uma inflação agora de 211%. Nada disso é novidade. A gente já calculava esse crescimento ainda em 2023, ainda no antigo governo. Eu fui atrás dos valores. Como é que é a vida cotidiana da classe média, por exemplo, da Argentina? O salário mínimo está em 150 mil pesos com números de dezembro. Agora para janeiro, no final de janeiro, talvez isso aqui piore ainda mais. E a cesta básica custa 240 mil. Todo mundo já entendeu que o custo de vida é muito caro, principalmente para quem ganha um salário mínimo. Mas o que eu queria colocar a professora Natália na conversa é isso aqui. As reservas internacionais, elas até subiram um pouco. As primeiras medidas do presidente Javier Milley enxugaram um pouquinho o Estado e sobraram dólares no cofre público. Subiram 4 bilhões desde que ele tomou posse e agora chegaram a 25 bilhões de dólares. Para pessoas comuns como eu, professora Natália, para todo mundo que me ouve aí do outro lado da tela ou do outro lado da linha no rádio, 25 bilhões é muito dinheiro. Mas para um país que está em dívida, não é quase nada. Quer ver? Prova o que eu estou falando. O FMI acabou de liberar um novo crédito para a Argentina de empréstimo. Mais uma parcela do empréstimo. Só essa parcela são 44 bilhões. Ou seja, a Argentina tem menos no caixa do que para pagar uma única parcela. Professora, vamos olhar aqui a situação da Argentina. O Javier Milley falou, vou enxugar a máquina para sobrar dinheiro e eu pagar as minhas contas. Está indo no caminho certo? Olha, Favalha, a situação da Argentina não é confortável, né? Porque tem essa questão do aumento da pobreza. Isso fica muito claro com o primeiro dado que você mostra. Então, eu tenho um salário mínimo abaixo da cesta básica. Ou seja, a pessoa não consegue comer almoço, jantar... Exatamente, com esse recurso. E, logicamente, é muito positivo para o mercado o fato do FMI conceder um crédito a mais à Argentina, que não vinha pagando a sua dívida. Mas, por outro lado, o FMI colocou uma condição. Uma das condições é qual? Olha, você não pode se financiar com mais ninguém nesse ano. Então, ou seja, acabou aquela coisa de ficar pagando dinheiro da China. Ou do Catar. Ou do Catar, exatamente. E uma outra coisa, você tem que manter nessa sua reserva internacional pelo menos 10 bi de caixa sempre. Ok. E você vai ter que ter um superávit este ano de 2% do PIB. Que é um desafio muito grande para a Argentina nesse cenário. Bom, o Javier Milley, ele está tentando mudar a Constituição. A gente vem falando isso. Ainda na campanha já tinham aparecido essas propostas no Milley enquanto candidato. Foi chamada Lei Ônibus. É tanta coisa que parece um ônibus por uma comparação de tamanho. Os artigos, originalmente, eram 660. Pouco mais. Agora, foram cortados 150. Ele está tentando enxugar um pouquinho para ver se passa pelo Congresso. Depois eu vou falar dos decretos. Bom, mas aí no Congresso, professora Natália, tem o seguinte, resistências. O Legislativo não está gostando muito de ver privatizações, impostos às exportações, que são muito importantes para a Argentina, mas o governo federal também quer reter um pouco para aumentar esse caixa que a gente estava falando. Cortes nas aposentadorias. Ele falava em cortar a própria carne. Está aqui. E o Estado quer controlar um fundo de pensão na casa dos 20 bilhões de dólares. Já que ele tem poucas reservas e deve muito, 20 bilhões de dólares nos cofres públicos, cá para nós é muito apetitoso. Resistência dentro do Congresso. Ele se elege pela primeira vez em quatro décadas, se eu não me engano, é o primeiro presidente que não tem maioria no Congresso. Ele é uma força menor. Peronismo não faz parte do governo, mas ainda é uma força forte no Legislativo. Como é que fica lá dentro? Olha, o Congresso da Argentina tem resistido muito por conta dos governadores das províncias. Então, os governadores estão muito incomodados com o aumento do imposto às exportações, mas não somente o aumento, mas o aumento, mas o fato que ele gostaria de que esse imposto ficasse centralizado ao governo federal. E o que eles querem é o quê? Olha, não, se vai ter aumento do imposto, isso tem que ser repassado às províncias também. Ok. Então, a discussão aí está muito de onde vai o recurso com quem vai ficar o recurso. Um outro incômodo dos governadores, que aí, vamos dizer assim, os deputados estão representando eles esse questionamento, é o fundo de pensão. Esse fundo de pensão, eles querem controlar em conjunto. Não deixar somente a União controlar. Então, a gente tem uma resistência, sim, no Congresso, mas eu acredito, Favali, que ele vai conseguir a aprovação de muitas dessas medidas. Porque se tem uma sensação de que é necessária uma mudança e que é necessário aumentar a arrecadação. Se vocês acham que 660 artigos a serem mudados na Constituição é muita coisa, somem com outros 366 artigos que não para apreciação do Congresso e sim como decreto. Somando, passa de mil alterações na Constituição. Seria mais fácil reescrever a Constituição, mas aí é um outro capítulo mais complicado. Só que a Justiça já recebeu, pelo menos, e aprovou, né, 60 recursos de sindicatos e da sociedade civil para tentar derrubar alguns desses artigos. Seis deles já caíram, que cutucavam principalmente os sindicatos. Nessa leitura, pra você, professora Natália, a Justiça ainda está mais ao lado da população e menos do lado do governo federal? Ou eu estou sendo injusto com essa balança? Não, acredito que nesse tema relacionado à questão do trabalho, né, a Justiça, ela se sentiu muito pressionada com as manifestações que vocês colocaram na reportagem anterior. Né, então o CGT, né, que é a central dos sindicatos na Argentina, tem um papel relevante, é importante conseguir mobilizar muito da população e eu acredito que teve resultado. Ela, vamos dizer assim, esses ganhos foram todos ligados à questão trabalhista que a Justiça, né, negou. Então, o CGT se sente, vamos dizer, nós vencemos. Ok. Fizer uma manifestação e vencemos. Conseguimos aí algumas mudanças. Obrigado, Natália, eu tenho certeza. Ela falou que o CGT venceu. Isso aqui é só o começo de uma longa novela. Sim. E eu tenho certeza que a Natália vai nos ajudar. Natália, fica aqui confortavelmente porque agora nós vamos falar de Oscar. Porque foi divulgada essa semana a lista dos indicados ao principal prêmio do cinema de 2024. E como esperado, o drama Oppenheimer lidera a corrida com 13 indicações. A grande surpresa para o público foi Margot Robert, esnobada da premiação. Vamos ver. Não tem como negar que Barbie Oppenheimer ou Barbenheimer, como ficaram conhecidos, dominaram o cinema em 2023. O sucesso rendeu aos longas indicações nas principais premiações, mas uma ausência no Oscar chamou a atenção do público. Margot Robbie, que interpretou a boneca nas telonas, e a diretora Greta Gehrig ficaram de fora da disputa pela estatueta, enquanto Ryan Gosling, o Ken, foi indicado em melhor ator coadjuvante. A situação gerou revoltas nas redes sociais. O público alega que a academia não entendeu a mensagem do filme, que aborda o papel da mulher na sociedade. Apesar disso, a América Ferreira concorre na categoria de melhor atriz coadjuvante. No filme, a personagem da artista faz um monólogo sobre como é difícil para as mulheres atenderem às expectativas da sociedade. Para o crítico de cinema Chico Fierman, Barbie foi comprado pelo público como um filme comercial, o que pode ter impactado nas escolhas da academia. Tinha uma série de atrizes muito fortes esse ano, em filmes que eram talvez mais autorais, considerados mais autorais. E eu acho que o maior impacto foi esse. E o Ryan Gosling ter sido indicado, ser o homem indicado pelo filme da Barbie, eu acho que é meio contraditório mesmo, mas ao mesmo tempo ele fez mais barulho, vamos dizer assim. Quando o filme estreou, as pessoas falavam mais da interpretação dele. Então, isso já até era meio esperado já. O que foi surpresa foi que a América Ferreira entrou em atriz coadjuvante, que não se estava apostando tanto nela, que talvez tenha equilibrado um pouquinho as coisas, enfim, duas indicações de atuação, uma mais feminina e uma masculina, mas a Margot Robbie não ter entrado foi uma surpresa que eu acho que se explica por essas razões. A Greta Gehrig eu acho que já é um sinal de alerta, porque você teve uma mulher indicada esse ano, que é a Justine Trier, pelo anatomia de uma queda, mas eu acho que a possibilidade de ter duas mulheres indicadas, que só aconteceu uma vez, poderia acontecer de novo, ser repetido novo. E eu acho que as pessoas tiveram uma resistência a indicar uma segunda mulher. Então, foram para uma indicação um pouco mais autoral, o anatomia de uma queda. E o filme mais comercial terminou saindo da corrida, meio injustamente, porque foi o filme que fez mais bilheteria, o filme que mais levou gente para o cinema esse ano. E só o fato de ter sido a primeira mulher a fazer mais de um bilhão de bilheteria já valeria essa indicação. Outro filme que conseguiu feitos importantes foi Assassinos da Lua das Flores, que concorre em dez categorias. Martin Scorsese se tornou diretor vivo com o maior número de indicações no Oscar. E Lily Gladstone, a primeira indígena americana a ser indicada na categoria de melhor atriz. Eu estou aqui. essa indicação, como a primeira atriz indígena americana, na verdade, que foi indicada foi ela, porque já teve algumas atrizes indígenas, só que elas eram estrangeiras. E a Litsa Aparício, do Roma, foi indicada tempos atrás. Então, tinha-se realmente uma grande expectativa em relação a isso. Ela terminou concorrendo em várias premiações anteriores, que terminam influenciando no Oscar. mostra que eu acho que existe uma abertura, mas é claro que nunca é suficiente. O Oscar já ignorou tanta gente, já teve aqueles anos do Oscar So White, que todo mundo criticava que só tinha ator branco indicado, atriz branca indicada. Eu acho que é um... enfim, temos que comemorar essa indicação dela com certeza. Eu acho que é bem importante e é histórico. E eu acho que ela tem boas chances de ganhar. Chico Feireman também deu uma opinião sobre os favoritos ao prêmio de melhor filme. O Oppenheimer, além de ter sido mais indicado, ele foi o filme que mais gerou engajamento esse ano. Ele e o Barbie, na verdade, né? Mas o Oppenheimer fez muita bilheteria também. É um filme que as pessoas já... Desde que ele começou a... O que o projeto foi anunciado, que as pessoas já pensam nele para o Oscar. Porém, eu acho que pode acontecer uma surpresa em melhor filme. A gente já viu essas surpresas em anos anteriores, quando o filme menor termina roubando a cena e ganhando. O sistema de votação para melhor filme é diferente das outras categorias. Nas outras categorias, você vota no que quer ganhar, no principal. Mas no Oscar de melhor filme, na categoria de melhor filme, você vota... Você ranqueia os filmes em ordem. Então, a partir disso, assim, o filme que é muito divisível, que ele tem muitos votos em primeiro e muitos votos nos últimos lugares, termina se enfraquecendo em relação, em detrimento de filmes que são mais gosto médio, que muita gente gosta e ninguém desgosta muito. Ele termina não sendo votado em primeiro ou em segundo, mas aí ele fica lá no terceiro ou no quarto e não tem nenhuma rejeição. A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, em Los Angeles. O programa dessa semana fica por aqui. Gostou? Quer rever o conteúdo? Basta ir até a página da Jovem Pan no YouTube, que tá tudo lá. Meus agradecimentos a toda a equipe que me ajudou a produzir as reportagens, as entrevistas, tudo isso que nós acabamos de ver. E o meu muito obrigado a você também. Até a próxima semana. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.